Vamos lá Como eu disse Que eu ia falar separadamente cada um deles A impessoalidade Como eu disse a vocês, lá era o primeiro A impessoalidade Não usar o que? Primeira pessoa do plural nem do singular Esse não usar Como eu já havia Dito para vocês, não é que não Possa usar A gente diz não use Para aquelas pessoas que não tem o costume de escrever Que são mais suscetíveis Suscetíveis a fugir Da estrutura do texto São mais suscetíveis a o que? A trazer Outro tipo textual Para dentro do texto assertativo Por que? Porque o eu Que está aqui E o nós que está aqui Que são pronomes pessoais do caso reto Primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural Eles são marcas Registradas Do texto narrativo Então Para evitar que o meu texto Se torne um texto narrativo Eu Peço que vocês Que vocês evitem Mas aí como eu disse Se eu usar Vou tirar um zero Vou zerar minha redação Vou ficar Vou 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 baixar minha nota Por causa disso Vai Vai se Transformar o texto No texto narrativo Mas se você usar ele Mas continuar um texto assertativo Não tem problema Olha o exemplo aí Acredito que a situação econômica do nosso país Esteja passando por melhoras Olha que Esse acredito É quem? É eu Eu acredito Que a situação econômica do nosso país Nosso país Esteja passando por melhoras Eu posso reformular isso aí Olha A situação econômica do Brasil Está passando por melhoras Viu como dá certo também? Eu não precisei Desse nosso país Desse acredito Não preciso Mas se eu usar Está errado Depende Se daqui Eu direciono o meu texto Para um texto Dissertativo Bem direitinho Não tem problema Agora Se daqui Eu direciono o meu texto Para um texto narrativo Que é E são marcas Esses pronomes aqui Desses textos narrativos Então Há problemas Beleza? Então Eu posso fazer a substituição Está aqui A situação econômica do Brasil Está passando por melhoras Não soou até melhor Então Eu não precisaria Dessa parte Nem dessa parte aqui E O meu texto Fluiria Naturalmente Vamos lá A estrutura econômica do Brasil Está passando por melhorias Tendo em vista O grande Número de empregos Que estão sendo gerados Mas que é mentira Mas o grande Número de empregos Estão sendo gerados Bem como O índice de pobreza Que diminuiu Olha Dois argumentos fortes Para falar da economia Da situação econômica E Só Deus sabe O que vinha na minha cabeça Quando eu começo a falar Da criação de empregos E Do índice de pobreza Que Que diminuiu Beleza? Então Eu posso fazer isso Por isso Evite Se possível O uso Da primeira pessoa Tanto do plural Quanto do singular Beleza? Mas que fique bem claro Não vai zerar Sua redação Só vai zerar Se você Fugir Não é nem zerar Vai perder muitos pontos E zera Se você realmente Fizer um texto narrativo No lugar De um texto certativo Que não vai atender A tipologia textual Então vai zerar Por esse motivo Mas Só em usar O eu e o nós Porque muitas vezes O aluno gosta de usar assim Eu acho que isso Eu acho que isso Isso dentro do texto Só o uso Simplesmente isso aí Não vai Não vai zerar Sua redação Ok? Entendido? Vamos adiante Subjetividade Subjetividade Então o que seria Subjetividade? Que eu falei para você Algo subjetivo Subjetivo Expressões vazias de sentido Aqui você tem que evitar Evitar essas expressões vazias de sentido Como seria Essas expressões vazias de sentido? Está aqui Sabemos que o homem Vem destruindo a natureza Pessoal Isso aqui é óbvio Eu não preciso Estar dizendo isso No meu texto Que fale do meu ambiente Ou da destruição Do meu ambiente E eu frisar isso Que sabemos Que o homem Não tem para aqui Então Tire esse sabedinho Sabemos O homem vem destruindo o meu ambiente Você está afirmando Fazendo uma afirmação E não é expressão vazia Sabemos que o homem Isso aí é uma expressão vazia de sentido Então não tem para que isso Você pode tirar O homem vem destruindo o meu ambiente Com suas atitudes Onde faz queimadas Onde faz Está entendendo? O texto flui Então Esse sabemos que É uma expressão vazia de sentido Não vai fazer nenhum sentido Ela ter aí ou não tem Então Vai contribuir para que? Vai contribuir Vai me dar mais veracidade Que o homem está destruindo a natureza? Não E Se isso aí é tão óbvio Logicamente que todos sabem Todos nós sabemos Então para que repetir? Então são expressões vazias de sentido Então vamos evitar Não precisa Beleza? Então não precisa dizer Que nós sabemos que tem Todo mundo sabe Não precisa expressar Eu repetir isso aí São expressões vazias de sentido Se você colocar O homem vem destruindo a natureza Pois muitas das vezes É Utiliza de má fé Ou utiliza para o agronegócio Aí meu amigo Aí vocês Tem um leque de informações É para ter Então cabe a cada um de vocês Ter essas informações Para sustentar essa tese aqui Se isso aqui fosse uma tese Vocês tinham Tinha argumentos para sustentar ela? Se a tese fosse essa Que o homem está destruindo a natureza Que argumentos vocês utilizariam Para sustentar essa tese Beleza? Eu vou dar uma dica Que eu costumo Sempre usar Eu costumo sempre usar Por exemplo Seja qualquer assunto Qualquer assunto que for Quando eu vou me posicionar Sobre esse assunto Automaticamente aqui na minha cabeça Eu vou criando O que eu posso falar Sobre esse meu posicionamento É baseado em que? Então eu não posso chegar e dizer assim Você está discutindo sobre política Aí você pergunta Bem, você concorda Que a política do Brasil está boa? Eu não posso dizer Que ela está boa Só por dizer Ou dizer que ela está ruim Só por dizer Antes dessa minha resposta Automaticamente Eu tenho que criar aqui na minha cabeça O porquê Porque pode ser Que alguém me pergunte Mas por que você acha isso? Então você tem que ter Esse porquê É uma maneira de É todo assunto Se você fizer isso Com todas as suas ideias Todos os seus pontos de vista Quando você começar a escrever Vocês vão ver Que isso aí vai Vai se tornar quase que Espontâneo Então é você Sempre que lhe perguntarem Uma coisa Você não responde assim Bu Pense Tem um argumento Para sustentar? Tem ou não? Então Não, eu não sei opinar não Sobre isso Pronto Então se você Não sabe opinar Porque você não tem argumento Agora você dizer assim Realmente o homem está destruindo a natureza Você concorda? Concorda Por que? Ah, porque Eles praticam as queimadas Eles destroem Eles desmatam Para o agronegócio Então Olha, está vendo? Eu tenho argumento para isso Então Esse é um caminho Isso não vale só para a redação não Isso vale para a vida de vocês A redação é importante Você ter esses argumentos Mas para a vida de vocês também Então Todo e qualquer assunto Que você concorda ou discorde Espera-se Que você tenha um argumento para Às vezes ninguém pergunta Mas vai que Vai que alguém pergunta Mas por que você concorda com isso, hein? Não poderia ser diferente, não? Então Cuidado com essas coisas Então sempre Busque Busque Ao concordar ou discordar de algo Você formular Antecipadamente Os possíveis argumentos para isso Funciona Funciona assim E isso vale para o tema da redação Quando você pega o tema da redação E lê o tema da redação Automaticamente Sua cabeça vai borbulhar de ideias Vai borbulhar de argumentos Aí é onde está Pare E reflita sobre os argumentos Eu vou ter Argumentos Para defender isso? Tenho ou não? Então pronto Não adianta eu ir pelo um lado Que eu não vou ter argumentos para defender Aí fica aquela história Fica só rodando Enchendo linguiça Tá entendendo? Então muito cuidado com isso Beleza? Linguagem A linguagem Eu falei para vocês E ela faz parte sim É uma parte importantíssima De toda a produção de texto Não só O texto escrito Mas O texto oral também É importante sim A linguagem No mundo em que a gente está Inserido Muitas vezes Os meios Principalmente de comunicação Eles nos permitem Essa Diversidade de linguagens Muitas vezes nos permite isso Mas Para a escrita A escrita propriamente dita Não permite A escrita propriamente dita Ela só Só aceita A norma culta Então O porquê Que escrever É tão difícil Porque eu falo De um jeito E escrevo De outro Esse é o problema Então por isso Que muitas vezes Para escrever É o que as pessoas Dizem assim Olha eu sei Mas eu não sei Me expressar Pronto Tá aí Você sabe do assunto Você tem uma opinião Formada Mas você não tem As palavras corretas Para botar no seu texto Ou para expressar O seu pensamento Isso acontece Com pessoas Que não tem instrução Por exemplo Às vezes Ela não consegue Se expressar Da maneira que Deveria Não que deveria Mas da maneira Que ela desejava Por exemplo Desejar Passar a informação 100% Às vezes Essa informação 100% Chega 30, 40, 50, 60 Não chega 100% Porque ela tem Essa dificuldade Com as palavras Então Formular Esse discurso Que é Fundamental E na produção De texto Por isso Que é difícil Claro Difícil para alguns Tem pessoas Que Falam e escrevem Super bem Mas aí Aprender do dia Para a noite Não É treino Treino É treino É se policiar É você Cometer um agarfe E você automaticamente Rapaz Não, desculpa Não era bem assim não É você procurar Os seus próprios erros Quando você começa A tentar anular Essas marcas Do cotidiano Na sua Na sua linguagem Automaticamente O seu cérebro Vai começar A associar A escrita também Se você falar Ou procurar Falar Bem próximo Da norma culta A facilidade De escrever Vai ser enorme Agora se você Fala realmente Distante da norma culta Se você vai Mesmo lá No fundo Da raiz Da oralidade Meu amigo Para você se desapegar Disse aí Na hora de escrever É complicado Então Sempre usar A norma culta Deve se explorar A linguagem Culta No sentido o que? Denotativo Falei para vocês Já no sentido Denotativo E já falei também Da linguagem culta A linguagem culta Está bem próxima É aquela que está Dentro dos Das gramáticas Dos dicionários E o seu sentido Denotativo Você nunca Em hipótese alguma Só se o tema Perdi Você utilizar Metáforas Utilizar Gírias A não ser que o tema Permita isso Mas geralmente Até onde a gente Acompanha Esse tempo De Enem Sempre eles Não deixam Brechas para isso Quando eu vou utilizar Um sentido Pejorativo No sentido Que não é denotativo Se eu vou usar No sentido Conotativo Que não é o real Sentido da língua Eu vou colocar Lá entre Entre aspas É para mostrar A banca E eu estou usando Essa palavra Mas Eu sei Que estou usando O sentido Conotativo Beleza Quero passar Informação Com a palavra No sentido Conotativo É com aquela História Porque você vai lá No seu texto Está falando Sobre Sobre a questão Política do Brasil Você vai e coloca Lá uma expressão Tipo assim A gente sabe Que os políticos Sempre jogam A sujeira Para debaixo do tapete Jogar a sujeira Para debaixo do tapete Nesse contexto político Não é bem A sujeira Do meio da casa É o que? É as salcatruas É os desvios Então Aí você bota Entre parênteses Entre aspas Desculpa É para você Mostrar a banca Que você está usando Um Um ditado popular Mas esse ditado popular Tem a ver sim Com o texto Que você está Está escrevendo Está entendendo? Então no mais Norma curta E sempre usar Sentido denotativo Até porque Muitas vezes Você Ah vou usar uma gíria Aqui Essa gíria Eu posso conhecer Mas quem me garante Que o meu corretor Conhece É para ele conhecer Mas Quem me garante Está entendendo? A gente já viu aqui Quando a gente estava estudando Estudando a variação linguística Onde tem Palavras que são Típicas Gírias Que são típicas De cada região Aí isso não obriga O corretor Saber de todas as gírias De todas as regiões Do Brasil Então Muitas vezes Complica Está melhor Evitar Usar o seu sentido Denotativo Que é A melhor saída Beleza?